Jornal da Gazeta. Oferecimento Faculdade Gasper Líbero. Paixão por comunicação. Boa noite. Brasil já pode ter superado 220 mil mortes por Covid-19 e indicam levantamento. Pois ministro da saúde Nelson Teich republicou o estudo que aponta a subnotificação de mortes no país. São Paulo regride para a fase vermelha do Plano São Paulo. A medida, válida pelo período de festas, é uma tentativa de evitar uma explosão de casos do novo coronavírus. Juiz é assassinada na véspera de Natal no Rio de Janeiro. Viviane Arromenzi foi morta a facadas pelo ex-marido na frente das filhas. Presidente Jair Bolsonaro nega omissão no combate ao desmatamento. Ele é alvo de uma ação no Supremo que questiona a política ambiental do governo. Em mensagem de Natal, Papa Francisco critica vírus do individualismo radical e pede que as nações compartilhem as vacinas contra a Covid-19. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta. Em instantes, logo após um rápido intervalo. Dia 31, véspera de Ano Novo. Vamos celebrar juntas. Para começar com o pé direito, você confere as previsões para 2021. O que será que os astros preparam para a gente? Ainda dá tempo de montar o look para o Réveillon. Suelen Arrigo nos ajuda a escolher a roupa para a hora da virada. E prepare-se para dançar, curtir e ficar de boa com o sucesso da maravilhosa Joelma. Mulheres. Especial de Réveillon. Próxima quinta, três da tarde. São tantos lugares para visitar. Tantos espaços para se aproveitar. A mudança que tanto queremos não é apenas uma passagem de ano. É a chegada da vacina que logo, logo estará aqui. Os cuidados não mudam. Use máscara, evite aglomerações, lave bem as mãos, use álcool em gel. Viva São Paulo. Viva São e Salve. Governo do Estado de São Paulo. Estado de respeito. Agora, além de ver, você também pode ouvir o Jornal da Gazeta. Confira. Podcast Jornal da Gazeta. Um novo formato de consumir notícia. Você ouve onde, quando quiser. A partir de aplicativos de celular. Diariamente são reproduzidos os comentários de política e de economia exibidos no Jornal da Gazeta, da Somplay. O documento afirma também que o partido tem como objetivo... Como é que fica a articulação do governo nessas condições? A legenda se arrisca a cometer um suicídio político. As nossas entrevistas você também encontra sempre que quiser lá no podcast. E ainda tem um especial pauta e prosa que fala sobre os bastidores da notícia num bate-papo super gostoso. Ouça nossas conversas. O bom jornalismo. Agora também no podcast Jornal da Gazeta. Vem aí, uma ação silvestre diferente. Aguarde. Hoje em dia, parece comum ter álcool em gel no carro. Mas você sabia que não se deve deixar produtos inflamáveis dentro de veículos? Se o líquido vazar e entrar em contato com alguma parte elétrica, pode causar um incêndio. Quando for higienizar o interior do seu carro, não borrife o produto diretamente sobre as superfícies. Despeje o álcool em um pano de microfibra e só então limpe as áreas desejadas. O segredo para fazer boas compras? Essa é fácil. É só ficar ligado no Gazeta Motors, Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping. A maior variedade de produtos, os melhores preços do mercado e a qualidade que você merece. Gazeta Imóveis, Gazeta Shopping, Gazeta Motors. Sábados e domingos na TV Gazeta. Mais de 100 mil pessoas já se manifestaram a favor da cassação de deputado que apalpou uma colega na Lespe. Ele foi denunciado ao Conselho de Ética da Casa. O deputado do Cidadania é acusado de assédio pela deputada Isa Pena. O caso foi filmado por câmeras do plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo e ocorreu no último dia 16. O deputado Fernando Cury aparece passando a mão no corpo da deputada do PSOL. Cury é alvo de um boletim de ocorrência por importunação sexual. Foi denunciado ao Conselho de Ética da Lespe e foi afastado do Partido Cidadania. A deputada Isa Pena cobra da Lespe a cassação do parlamentar. Um manifesto na internet também pede a perda do cargo de deputado estadual. Mais de 111 mil pessoas já assinaram o documento. Ele nega as acusações. E um crime chocou o país nesta véspera de Natal. Uma juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi morta a facadas pelo ex-marido na frente das três filhas. Ele foi preso em flagrante. O crime ocorreu no início da noite de ontem na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. O assassinato foi registrado em um vídeo que circulou em redes sociais. Na gravação, as crianças com idades entre 6 e 9 anos pedem ao pai que pare de golpear a mãe. A juíza Viviane Vieira do Amaral Arronenzi, de 45 anos. Para a polícia, o engenheiro Paulo José Arronenzi premeditou o crime. Isso porque foram encontradas três facas no carro dele, que não tentou fugir depois do crime e permaneceu próximo ao corpo da ex-mulher até a chegada da polícia. Em setembro, Viviane havia feito um registro de lesão corporal e ameaça contra o ex-marido, que foi enquadrado na Lei Maria da Penha. Ela chegou a ter escolta policial, mas dispensou logo depois. Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro disse que lamenta profundamente a morte da juíza Viviane Arronenzi. Já a Associação dos Magistrados do Estado Fluminense e a Associação dos Magistrados Brasileiros emitiram nota conjunta em que expressam extremo pesar pelo que classificaram como covarde assassinato da juíza. As entidades afirmaram que o crime não ficará impune. O feminicídio é um crime de hondo, com pena prevista de 12 a 30 anos de prisão. Já o presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, lamentou o assassinato. Em nota, Fux também chamou o crime de covarde e se disse comprometido com o desenvolvimento de ações que identifiquem a melhor forma de prevenir e de erradicar a violência doméstica contra as mulheres no Brasil. A Justiça Eleitoral condenou o jornalista e blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio a pagar uma multa por ter divulgado fake news contra Guilherme Boulos, do PSOL. Em 11 de novembro, Eustáquio publicou um vídeo em que acusou Boulos de utilizar empresas fantasmas para a produção de vídeos para sua campanha. O político do PSOL disputava a Prefeitura Paulistana. E a ação aconteceu no mesmo momento em que o UOL promovia um debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo. E o vídeo foi utilizado como base pelo deputado federal Celso Russo Mano, do Republicanos, para atacar Boulos no debate do UOL. O fato foi relembrado pelo juiz de sentença. As informações do blogueiro foram desmentidas e o vídeo está fora do ar desde aquela data por decisão da Justiça Eleitoral. Oswaldo Eustáquio está preso em Brasília em razão de ter violado restrições da prisão domiciliar impostas pelo STF. Essa semana, ele caiu dentro do presídio e precisou ser internado. Ao condenar o blogueiro, o magistrado disse que a criação de factoides tem sido um grande mal em nosso processo eleitoral, o que acaba por gerar grande prejuízo ao próprio debate eleitoral e à democracia. A defesa de Eustáquio ainda não se manifestou sobre a sentença. O presidente Bolsonaro nega a omissão do governo no combate ao desmatamento, conforme a ação protocolada no Supremo pelo partido Rede Sustentabilidade. As informações foram prestadas ao STF por determinação da ministra Carmen Lúcia. Ela é relatora de uma ação na corte protocolada pela Rede. O partido aponta falhas do governo na política de preservação ambiental e pede que o Supremo determine medidas concretas para o controle do desmatamento. Em manifestação elaborada pela Advocacia Geral da União, Bolsonaro juntou uma série de pareceres de órgãos do governo sobre as ações para o enfrentamento do desmatamento e defende a rejeição da ação. E nega qualquer omissão federal. Entre as medidas relacionadas estão um decreto de 2019 assinado por Bolsonaro, determinando que todos os ministros adotem medidas necessárias para o levantamento do combate a focos de incêndio na Amazônia Legal para a preservação da floresta, o uso de forças armadas na região, a criação do Conselho Nacional da Amazônia Legal, coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão, e a proibição do uso de fogo por 120 dias durante período crítico neste ano. No entanto, o documento reconheceu que houve diminuição de 17% no ano passado do número de autos de infrações do Ibama, mas afirma que, apesar da leve redução em comparação ao ano anterior, não há omissão por parte da fiscalização ambiental desta autarquia. São Paulo regrediu hoje para a fase vermelha do Plano Estadual de Flexibilização. A medida temporária, válida para o período de festas, é uma tentativa de evitar uma explosão de casos do novo coronavírus. No entanto, cidades da Grande São Paulo e do Litoral mantiveram o comércio aberto, contrariando o decreto do governo do Estado. Pelas regras do Plano São Paulo, na fase vermelha, somente serviços essenciais podem funcionar. As datas foram escolhidas pelo Centro de Contingência como um alerta à população e uma tentativa de conter a propagação do vírus no período de festas. Nos últimos 30 dias, a média móvel de mortes aumentou 53% no Estado. As medidas mais restritivas valem de hoje ao dia 27 de dezembro e de 1 a 3 de janeiro. Podem funcionar hospitais, farmácias, mercados, restaurantes somente para entrega de comida pronta, postos de combustíveis, lavanderias, igrejas, hotéis, bancos e pet shops. Ficam impedidos de abrir shoppings, lojas, concessionárias, escritórios, bares, restaurantes, academias, salões de beleza, barbearias e estabelecimentos culturais. Na Grande São Paulo, prefeitos de Cotia e Mogi das Cruzes anunciaram que vão contrariar as medidas do governo estadual e manter as cidades na fase amarela. No litoral norte, Baixada Santista também houve anúncios semelhantes. Por lá, a justificativa é de que os comerciantes se prepararam para o período de maior movimento de turistas e as determinações da fase vermelha foram anunciadas em cima da hora. Um levantamento da Organização Global Vital e Star Traged estima que o Brasil já pode ter ultrapassado a marca de 220 mil mortes pela Covid-19. Oficialmente, o país registra 190 mil 145 óbitos. E nas últimas 24 horas, Minas Gerais teve mais de 4 mil novos casos da doença, com a capital BH anotando o aumento na média móvel de óbitos. Já o Rio Grande do Sul, que ontem registrou 10 mil novas infecções, hoje apresentou uma melhora no cenário do Estado. Nas últimas 24 horas, o número foi bem menor do que o registrado no dia anterior, com 2.294 novos casos do novo coronavírus. Com relação aos óbitos no Rio Grande do Sul, foram 31 ocorridos entre 12 e 24 de dezembro. A Covid fez mais de 8 mil vítimas no Estado e, ao todo, foram mais de 405 mil casos confirmados. Felizmente, desses, a maioria se recuperou. Representando 92% do total. Depois de seis semanas, a região sul de Minas Gerais aparece com queda nos casos da Covid-19. E o Estado todo registra 520 mil infectados e mais de 11.500 mortes pela infecção. Em 24 horas, foram 87 novas vítimas, 25 na capital Belo Horizonte. Com isso, a média móvel desses registros em todo o Estado demonstra alta pela terceira vez. Na véspera de Natal, tanto o governador Romeu Zema do Novo, quanto o prefeito de BH, Alexandre Calil, do PSD, pediram apoio da população no cumprimento dos protocolos de enfrentamento à doença. A vacina está aí na porta, batendo na porta. Então não vamos morrer na praia, porque nós estamos chegando na praia. De acordo com o Ministério da Saúde, que recebe levantamentos das secretarias de cada Estado brasileiro, o país passou a marca das 190 mil vítimas do vírus, identificado pela primeira vez em Wuhan, na China, há um ano. Mas, conforme a Vital Strategies, organização global integrada por especialistas e pesquisadores que atuam junto a governos, quase 33 mil óbitos podem ter sido omitidos devido à falta do diagnóstico exato, pois entraram nas estatísticas como síndrome respiratória aguda grave, sem causa específica. Dessa forma, estima-se que o Brasil tenha perdido, na verdade, mais de 220 mil vidas para a Covid-19 neste ano. Conforme as análises da organização, esses pacientes que foram a óbito e não entraram para o levantamento oficial do Ministério da Saúde tinham três ou mais sintomas clínicos do coronavírus. E mesmo que exames tenham dado negativo para o Sars-CoV-2, deveriam ter sido apontados como casos suspeitos de morte pela Covid, conforme diretrizes do Protocolo da Organização Mundial da Saúde. A pasta, por sua vez, afirma que os casos são revisados e só depois incluídos no sistema de monitoramento federal. Hoje, o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que deixou cargo em maio após divergências com o presidente Bolsonaro sobre o uso da cloroquina, reforçou essa estimativa de mortes bem maior do que as notificadas oficialmente. No Twitter, ele afirmou que por causa da subnotificação, a marca deve ser 20% maior. E o secretário estadual de Saúde de São Paulo disse que a vacina Coronavac atingiu eficácia suficiente, mas não chegou a 90% nos estudos feitos aqui no Brasil. A afirmação de Jean Gorenstein foi dada durante uma entrevista à rádio CBN. O secretário disse que o Instituto Butantan não revelou o percentual exato da taxa de eficácia devido a uma cláusula contratual. Ele explicou ainda que será feita uma reavaliação do porquê, em outros países, a taxa apresentada foi maior do que a observada aqui no Brasil. Ontem, a Turquia anunciou que a taxa média de eficácia dos testes da Coronavac no país ficou em 91,25%. Jean Gorenstein garantiu que o fato de o percentual ter ficado abaixo de 90% no Brasil não põe em xeque a vacinação. Hoje, o portal de notícias G1 afirmou que o governo de São Paulo deve divulgar os dados da eficácia da Coronavac até 7 de janeiro. A previsão é a de que a vacinação no Estado comece no dia 25 de janeiro. E ontem à noite, ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente fez um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e TV. Ele prestou solidariedade às famílias das vítimas da Covid-19. No dia 25 de dezembro, celebraremos uma das maiores e mais importantes festas do cristianismo, o Natal. Nessa ocasião, solidarizo-me, particularmente, com as famílias que perderam seus entes queridos neste ano. E esterno meus sentimentos, pedindo a Deus que conforte os corações de todos. Agradeço e reconheço o empenho dos nossos profissionais de saúde, que continuaram exercendo suas atribuições. Agradecemos a União e os esforços dos nossos voluntários em diversas áreas, principalmente aqueles que estavam na linha de frente. Desejamos um Natal repleto de bênçãos para você e sua família. E um ano novo cheio de paz, saúde, amor e solidariedade. Um feliz Natal e próspero ano novo. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E com a chegada do fim do ano, a procura por testes da Covid-19 disparou. Os laboratórios apontam que os resultados positivos também aumentaram em até 40%. Nem brinquedo, nem roupa. Sucesso de vendas nesse fim de ano é teste de Covid-19. Principalmente os testes rápidos, aqueles de farmácia. O número foi recorre na primeira quinzena de dezembro, com mais de 110 mil exames realizados. De acordo com dados da Associação Brasileira de Redes de Farmácias, desde abril, as drogarias já realizaram mais de um milhão e meio de testagens. Quase 85% delas deram negativo. Com as festas de fim de ano e a exigência das operadoras aéreas para passageiros, também houve alta na busca pelos testes do tipo RT-PCR. Laboratórios particulares estimam um aumento de no mínimo 25%. Mas há clínicas que falam em crescimento de até 70% pelos exames de Covid-19. E os resultados positivos para o coronavírus também aumentaram, com registros de até 40% em relação ao mês passado. Por meio de um swab nasal, um cotonete específico introduzido nas narinas e na garganta é colhida a secreção. A análise desse material indica se o paciente tem o SARS-CoV-2 detectável. O ideal é que seja feito na primeira semana de sintomas. Se feito nesse período, a chance do resultado estar correto é de 90%. É indicado para quem tem sintomas ou para quem sabe que esteve com alguém infectado. Dá para fazer pelo SUS ou nos hospitais e laboratórios privados. Na média, o resultado sai em três dias e custa R$ 250. Já os testes por sorologia são os mais indicados para descobrir se a pessoa já esteve doente. O famoso teste de farmácia. É feito a partir de uma amostra de sangue que indica se há anticorpos e não o vírus vivo. Esse teste não é indicado para diagnosticar a doença. Ou seja, não mostra o que acontece no momento. Está disponível na rede pública de saúde e nas principais redes de laboratórios privados. O resultado sai entre um e três dias por cerca de R$ 200. É claro que faltou uma política nacional de distribuição de testes e de disponibilidade para a população. Mas falando desse teste da ponta do dedo, do sangue, que está na farmácia, é um teste que é muito difícil a interpretação adequada. Nós não recomendamos. Por quê? O porcentagem de falso positivo é muito grande e como é também muito grande, é o porcentagem de falso negativo. Então vai ficar isolado quem não tem que ficar e vai para a rua quem deveria estar isolado. Então é muito complexa essa definição de hoje e não havendo disponibilidade do PCR, que é o teste que realmente faz diagnóstico, a pessoa recorrer a esse teste da farmácia. Os infectologistas alertam que nenhum exame é garantia para a realização de encontros com familiares e amigos. Existem casos de falso negativo em que o paciente está infectado, mas realizou a coleta antes do tempo adequado ou se contamina depois do teste. E aí uma pergunta frequente é se vale a pena fazer o exame para visitar algum parente que está no grupo de risco. Sim, só que o resultado negativo é só mais um item de prevenção recomendado pela OMS. Mas não dá a certeza de que a pessoa não está com o vírus. Por isso, não tem jeito. Qualquer que seja o exame, distanciamento, máscara e mãos limpas continuam a fazer parte do kit visita presencial. A pessoa pode ter coronavírus e estar na fase de incubação da doença. Que é, por exemplo, ela teve um contato com uma pessoa contaminada. Em torno de três a seis dias, em média cinco dias, é o período no qual ela se contaminou, mas o teste ainda não é positivo. Então, essa é o que a gente chama de janela imunológica, que é responsável por muitos testes falso negativos. Primeira coisa importante, qual é o tipo de teste? Qual é a validação e a certificação? E sempre importante uma interpretação médica de cada caso. E os principais países da Europa iniciam a vacinação contra a Covid-19 neste domingo. Os profissionais de saúde e idosos terão prioridade. Até agora, ao menos 12 países já começaram a imunizar suas populações contra a Covid-19. Nossa equipe conversou com dois médicos brasileiros que foram imunizados. Foi dada a largada na imunização contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. No dia 11 de dezembro, a agência reguladora FDA, Food and Drug Administration, aprovou o uso emergencial da vacina da farmacêutica americana Pfizer, em parceria com a alemã BioNTech. O imunizante apresentou 95% de eficácia na prevenção da Covid-19 na última fase de testes. Dois dias após a aprovação, as doses já começaram a ser distribuídas para 145 locais do país, segundo o general do Exército americano Gustav Perna. Embora os esforços para a distribuição estejam coordenados, são os estados que batem o martelo sobre quem receberá as primeiras vacinas. Na Louisiana, tiveram prioridade os profissionais da saúde que trabalham em hospitais, na linha de frente do combate à pandemia. O cirurgião brasileiro Celso Palmieri Jr., professor associado da Universidade Estadual da Louisiana, foi um dos primeiros a receber o imunizante. Na verdade, eu recebi uma mensagem do meu chefe no dia anterior, na segunda-feira, que, vamos dizer assim, eu estaria escalado para o primeiro time, mas que era voluntário. Ele falou que eu tinha aqui, era voluntário. E, é claro, causa aquela apreensão. E o que eu fiz, na verdade, eu conversei com um amigo meu dentro da universidade, que ele está trabalhando com pesquisa da vacinação, do Covid, e a gente conversou por uns 5, 10 minutos e ele me deixou bastante tranquilo. Ao longo da semana, a equipe médica da universidade recebeu a vacina, ordenada com base no nível de exposição aos pacientes. Dia 5 de janeiro, está agendada a segunda dose. Anualmente, a gente é vacinado contra a flu, né? E, na minha opinião, foi exatamente igual a da flu. No momento da aplicação, não senti nenhuma dor, o mínimo. Existem aqueles possíveis efeitos colaterais, que pode ser febre, cansaço, dor muscular. E eu, praticamente, não tive nada. No Reino Unido, o cardiologista brasileiro Ricardo Petraco, professora da Imperial College de Londres, disse que também não sentiu fortes efeitos colaterais após ter sido vacinado. Somente um pouco de dor no local da aplicação. Eu vacinei ontem em torno de 40 pessoas. Não existiu nenhum efeito colateral grave. Ninguém reclamou de nada. E o clima, obviamente, é de muita alegria e satisfação de poder estar ajudando um ao outro. Então, a resposta da comunidade hospitalar é muito boa. Está todo mundo feliz e disposto a fazer parte desse processo. E, do ponto de vista de tranquilizar a população em geral a respeito de efeitos colaterais possíveis dessa vacina, não existe nada muito diferente de outras vacinas da gripe, que eu tomo todo ano. E, até agora, não tem nenhum efeito colateral significativo. O Reino Unido foi o primeiro país a começar a imunização no dia 8 de dezembro com a vacina da Pfizer-BioNTech. Até agora, cerca de 500 mil pessoas receberam o imunizante, que representa 0,74% de uma população de aproximadamente 68 milhões. O Reino Unido pretende vacinar até a Páscoa, em abril, grande parte dos mais vulneráveis, incluindo 12 milhões de pessoas com mais de 65 anos. Nos Estados Unidos, a expectativa é que, até março, pelo menos 100 milhões de pessoas sejam imunizadas. Veja agora como está a situação da pandemia pelo mundo. Em Cuba, o governo vai exigir testes de viajantes após recorde diário de casos de Covid-19. O país registrou 217 ocorrências de contaminação por coronavírus. Medida entrará em vigor no dia 10 de janeiro. Segundo o jornal, esta decisão faz parte de um conjunto de ações adotadas pelo governo cubano para incrementar as medidas de contenção contra a Covid-19, com casos gerados principalmente por cubanos que vieram do exterior. A Coreia do Sul teve recorde diário de casos de Covid-19 hoje. No dia de Natal, foram 1.241 novos casos da doença. Desde o início, o país tem sido visto como um exemplo na luta contra a pandemia, com grande parte de sua população seguindo diretrizes oficiais. Dos novos casos, 70% vem da área metropolitana de Seul, onde vive metade dos 52 milhões de habitantes do país. Para conter o aumento das infecções, as autoridades proibiram reuniões sociais privadas de mais de quatro pessoas, de quarta-feira até 3 de janeiro. Na África do Sul, o ministro da Saúde defendeu em resposta a seu colega britânico que não há provas de que a nova cepa do coronavírus identificada na África do Sul é mais perigosa ou contagiosa que a variante registrada no Reino Unido. O ministro sul-africano lamentou a decisão de proibir as viagens entre o Reino Unido e seu país. A África do Sul, o país mais afetado do continente, com 26 mil mortos, registrou mais de 14 mil casos nos últimos dois dias. E no tradicional pronunciamento de Natal, a rainha Elizabeth II disse que tudo o que muitas pessoas querem na data é um simples abraço. A monarca lembrou que o momento é difícil para aqueles que perderam entes queridos devido à pandemia de Covid-19 e também para aqueles que foram separados por medidas de isolamento social. No discurso, Elizabeth II falou repetidamente de esperança para o futuro. O Reino Unido enfrenta um lockdown na região de Londres, motivado pela descoberta de uma nova mutação do coronavírus em seu território. Em sua tradicional mensagem de Natal, o Papa Francisco criticou o vírus do individualismo radical e pediu que as nações compartilhem as vacinas contra a Covid-19. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o Papa transmitiu a tradicional mensagem de Natal de um púlpito dentro do Vaticano, em vez de fazer o pronunciamento da varanda central da Basílica de São Pedro diante de dezenas de milhares de pessoas. A Itália está sob um bloqueio nacional durante grande parte do período de férias de Natal e Ano Novo. Na mensagem ao mundo, o Papa Francisco disse que a pandemia não conhece fronteiras e que as nações não podem construir muros. De acordo com o pontífice, nesse momento da história, marcado pela crise ecológica e grandes desequilíbrios econômicos e sociais agravados pela pandemia do coronavírus, é tanto mais importante que nos reconheçamos como irmãos. Enfatizou que a saúde é uma questão internacional e criticou o chamado nacionalismo da vacina e pediu que as nações compartilhem os imunizantes contra a Covid-19. A ONU teme que piorará a pandemia se os países pobres receberem a vacina por último. E uma explosão na manhã de hoje no centro de Nashville, nos Estados Unidos, deixou três feridos. Um carro explodiu no centro da cidade por volta das seis e meia da manhã pelo horário local. O caso ainda está sendo investigado pelas autoridades. A polícia teria recebido um chamado que reportava a presença de um carro suspeito estacionado na rua. Ao chegar ao local, os policiais solicitaram a presença do departamento especializado em ameaças e bombas. Instantes depois, o veículo teria explodido. A polícia acredita que a explosão foi intencional. O prefeito de Nashville, John Cooper, afirmou que dezenas de prédios ficaram danificados, a maioria com vidros estilhaçados. E alguns deles precisaram ser evacuados. Um patrimônio de São Paulo, amado e odiado, vital para uns e dor de cabeça para outros. Mas uma coisa é indiscutível. O minhocão, o elevado João Goulart, tem respirado novos ares. Um sopro de revitalização e cultura proporcionado por trabalhos de grafites, alguns de artistas famosos. Quem passa de carro, nem sempre enxerga. Afinal, ele é frenético. Símbolo da São Paulo que tem pressa. Três quilômetros e meio de concreto. Elevado João Goulart, nosso minhocão de cimento há quase 50 anos. Mas uma coisa é certa. Esse cinza todo nunca esteve tão colorido. E com direito a uma ajudinha divina. A mão de Deus. Esse é o nome do novo trabalho do muralista Cobra no Minhocão. Poderosa e soberana, a mão que salva sintetiza o momento do próprio artista, resgatado de problemas pessoais através da fé. Muitas pessoas perderam aí seus entes queridos. Eu também, no começo do ano, perdi a minha bebê, a Catarina, que nasceu. Acabou falecendo 12 horas depois. Então foi um ano atípico, muito difícil pra mim. Também tive problemas de saúde. E aquela mão que tá sendo resgatada ali é a minha mão. A mão de Deus tá ali com todas as cores. Justamente por Deus. É universal. Deus tá aí pra todos. As pessoas enxergam Deus das diferentes formas. O desenho de Cobra, o mais autoral da carreira renomada, virou o ponto turístico. Traz ali pras pessoas também do dia a dia que estão passando, muitas vezes ali, trânsito caótico, estresse, poluição, ansiosas, depressivas, sem saber o que vai acontecer no dia da manhã. Essa expectativa, através da fé em Deus, de dias melhores. Que dias melhores estão por vir. Vários outros desenhos já tinham dado novos ares pra esse pedaço descolado da capital. Traços que enriquecem e fazem companhia para obras, digamos, veteranas. Desde 2015, o mural Homem Urbano do argentino Tec chama atenção pela confusão de ruas e carros que nos engolem, nos sufocam. Mais paulistano impossível. Tec tem orgulho de ver o Minhocão ganhando gás novo. Eu acho muito legal o que está acontecendo no Minhocão. Realmente é como um sonho. Eu sempre imaginei o Minhocão cheio de grandes murais e isso está acontecendo. Então, eu estou muito feliz. O momento é tão especial que mesmo quem mora aqui, passa sempre por essas ruas ao lado do Minhocão, pode se surpreender. De uma esquina qualquer como essa, olhando para o lado ou para cima, podem surgir desenhos espetaculares. Lá vem Zezão, descendo do balancinho para falar com a gente. Ele é autor de mais esse presente para o Minhocão. As famosas curvas azuis, alusão à causa da água que ele defende há tantos anos, dessa vez ganharam um impactante fundo preto. O preto é uma cor nobre para mim, que eu acho. E também por todo esse momento que a gente está vivendo no país, né, cara? Tantos lutos, tantas perdas. 2020 foi um ano muito difícil para muita gente, né? Estância com a consciência negra, enfim. É uma coisa que eu também tenho uma homenagem por trás, né? Olha a equipe do Zezão lá de cima, ao vivo na rede social, com os bastidores do processo que durou 10 dias. O cobra também mostrou o nascimento da sua mão de Deus para os seguidores. Acompanhar um mural desses nascer de rabiscos ou já vê-los prontos durante um passeio é o que menos importa. O futuro Parque Minhocão parece que já tem uma marca se reinventar de prédio em prédio. Grafite, arte urbana ainda é uma das artes mais acessíveis, democráticas para todo mundo, né? Então quando você anda pela cidade, você tem um painel ali gratuito que você possa ver e fotografar, isso é muito legal, né? E São Paulo, até 2022, tem a estimativa de ser a maior capital do mundo de arte urbana, né? Traz um pouco de vida para essa cidade cinzenta, né? Bom, chegamos ao último fim de semana de dois mil e vinte. Hora de falar da previsão ao vivo aqui no Jornal da Gazeta. Boa noite, Fernando Azevedo. Bom, foi uma longa jornada até aqui. Que ano, hein? Que ano. O que você pode nos contar sobre o tempo nessa reta final de dois mil e vinte? Boa noite para você também, Laerte. Chegamos no finzinho do ano, é também fim de plantão de Natal, né? Vamos, então, com mais detalhes da previsão para o fim de semana aqui em São Paulo. Vamos lá. Caminhando aqui comigo até o nosso telão da previsão. E ele está o quê? Ensolarado. O sinal que, sim, teremos mais sol nos próximos dias aqui em São Paulo. Chamando, então, a nossa tabelinha com a previsão para sábado, domingo e para a última segundona de dois mil e vinte. Vai esquentar um pouquinho mais. As máximas vão ficar entre vinte e sete e vinte e oito graus. Amanhã a gente já começa a ver o sol mais presente no céu, ainda entre nuvens. E à tarde, aí aumentam as chances daqueles temporais mais fortes com volumes acumulados entre dez e quinze milímetros. A gente está sentindo os efeitos da zona de convergência do Atlântico Sul. Como eu já contei aqui, quando essa zona está ativa, ela promove a transferência de umidade. Lá da floresta amazônica para o sudeste, passando pelo centro-oeste. Especialmente esse ano, nessa faixa mais escura, entre o Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Amanhã ainda tem alerta para temporais em boa parte do Brasil, mas vai ter sol também. O tempo fica seco o dia todo. No Mato Grosso do Sul, passando pelo Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul. Também aqui, entre o norte de Minas e a Bahia e entre Pernambuco e o Ceará. Faz bastante calor no Nordeste. Trinta e um em Fortaleza, em João Pessoa, Maceió e por aí vai. E por falar em Nordeste, olha que presente de Natal. Uma tartaruga pente, espécie ameaçada de extinção, desovou em uma praia de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, nesta madrugada. O animal voltou para o mar depois, a área foi isolada e os ovos vão eclodir dentro de até 70 dias. A natureza é fantástica mesmo, né? Bom, nós falamos desse fim de semana e do próximo, hein? Você pode dar aí um spoiler sobre o tempo nos últimos dias do ano aqui no Brasil, Fernanda? Ah, posso sim dividir por região. Então, eu vou voltar para o telão. Últimos dias de 2020 serão típicos de verão, mas com algumas características particulares. Olha, aqui na tela a gente tem Nordeste e Sul com muito calor, especialmente no Nordeste e pouca chuva. Norte e Centro-Oeste, muito calor também no Norte com sensação de abafamento por causa da umidade e vai ter muita chuva até a virada do ano. No Sudeste, muita chuva, mas em Minas, Rio e Espírito Santo, um pouco menos aqui em São Paulo e temperaturas mais baixas que o normal. Acabou o plantão de Natal, na semana que vem a turma do Ano Novo chega para trabalhar aqui no JG, o Luciano Penteada, que vai ficar à frente da previsão do tempo neste começo de 2021. Um bom ano para todo mundo. Saúde no Ano Novo e até janeiro. É o melhor, né? O melhor presente. Saúde, né? Isso aí. É o que todo mundo quer, saúde nesse Ano Novo. Bom, a gente volta a se encontrar, então, portanto, em janeiro. Feliz Ano Novo para você e todos os famílios. Para você também. E a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Cláudio Fristak, presidente da Inter-B Consultoria, sobre a reação do mercado neste final de ano, o balanço da economia em 2020 e as perspectivas para o ano que vem. É depois do intervalo até já. Domingo no Mesa Redonda. É dia de conferir a cobertura completa de mais uma rodada do Brasileirão. E ainda, os craques do futebol debate fazem as projeções para os jogos de volta na Copa do Brasil. Fique ligado no Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Oferecimento Luxcolor. Tudo que é muito bom, é tão bom quanto pintar com Luxcolor. Rede Pit Stop. A sua rede de peças e serviços no Brasil. Ainda tem gente que faz curso técnico. E curso técnico da futura? Mas no Brasil, não existem muitos cursos técnicos, né? O governo federal, por meio do Ministério da Educação, atualizou o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. São 215 cursos, divididos em diversos eixos tecnológicos. Com certeza, um deles combina com você, né? O novo catálogo está disponível em gov.br.mec e traz informações detalhadas sobre cada curso. Bom para orientar as instituições que querem oferecer esses cursos? Bom para você escolher uma profissão. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada, Brasil. Sabe o que tem na Gazeta FM? Aqui você ouve seus artistas favoritos. Aproveite o melhor da música com a gente. É só sintonizar. 88,1. Gazeta FM, a primeira. Que tal ter a programação da TV Gazeta na palma da sua mão? É fácil, é rápido, é grátis. Entre na loja de aplicativos do seu celular, digite TV Gazeta e baixe o nosso aplicativo. Pronto, agora você pode ver e rever todos os nossos programas, conteúdos exclusivos e mais de 5 mil receitas a qualquer hora, em qualquer lugar. Aproveite, divirta-se. Gazeta, você por perto no aplicativo, tudo certo. Tudo certo. As comemorações do ano novo começam bem cedo aqui no Revista da Manhã. Tem previsões esotéricas. Confira os melhores rituais e descubra o que as cartas do tarô têm a dizer para o próximo ano. Culinária de primeira. A chefe Deia Lopes prepara medalhão bovino ao molho de queijos. E para a sobremesa, torta de arroz doce com calda de frutas vermelhas com Danilo Galhardo. E a gente também vai relembrar o que mais movou em 2020 no mundo dos famosos. E não pode faltar música boa. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Revista da Manhã. Especial Réveillon. Próxima quinta, 10h30 da manhã. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a reação do mercado neste final de ano, o balanço da economia em 2020 e as perspectivas para 2021. Eu converso agora com Cláudio Fristach, presidente da Interbê Consultoria e ex-economista do Banco Mundial. Então, Cláudio, boa noite. Boa noite, Denise. A você, todos os ouvintes que nos ouvem nesse momento, né? Bom, foi um ano dos mais complicados com a questão inédita dessa pandemia que trouxe instabilidade econômica global. Instabilidade e incerteza no plano sanitário, muitos embates, muitas discussões. E chegamos ao final do ano, no balanço geral. Claro que nos últimos dias aí tivemos muita volatilidade do mercado, mas ele teve uma reação até que não se esperava, não é? O Brasil voltou a atrair capital externo, tivemos uma recuperação importante de bolsa, uma certa acomodação do dólar. A pandemia continua atrapalhando, mas qual a leitura que se pode fazer? O mercado está disposto a antecipar uma fase melhor? Essa fase melhor pode vir em 2021, de fato? Olha, Denise, evidentemente que o que se passou, o que nós estamos passando e o que nós passamos nesse ano 2020, eu direi que não tem precedentes, né? Uma pandemia dessa natureza, com essa escala, essa magnitude, a única última vez que se observou foram 100 anos atrás. E o registro, existe realmente um registro histórico, mas nós pouco sabemos em termos de impacto na economia, até porque as estatísticas eram muito mais, enfim, precárias, 100 anos, né? Afinal de contas, foi exatamente, enfim, 1918, 1919, 1920, teve um curso de três anos. Então, isso não tem precedentes que nós tivemos. É como se fosse, em certa medida, até quase uma guerra, digamos, né? Estamos enfrentando. Exatamente pela incerteza, pela falta de precedentes, foi muito difícil você começar a fazer, projetar, saber o que vai acontecer na economia. Eu acho que o que aconteceu foi o normal. O mercado sobre reagiu no início, dado o grau de incerteza, o que é natural. E agora está voltando, e voltando até com uma certa força. A economia brasileira, que poderia, em tese, ter contraído 7%, 8%, 9%, havia muitas previsões nesse sentido, deve fechar o ano em torno de uma contração da ordem de 4,5%. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não é muito distante disso, né? Podemos ser surpreendidos, mas não acredito. Enfim, que é uma vitória, diga-se passagem, dadas as perspectivas que poderiam ter sido, enfim, as perspectivas no meio da pandemia, e o fato que a economia brasileira, o que ela demonstra, Denise, é o grau de resiliência elevado que tem. Bem, nós estamos, se você acompanha a área de mineração, agricultura, infraestrutura, até o caso de infraestrutura, fechamos hoje até alguns números para esse ano 2020, em termos reais, ou seja, em termos reais de 2020, nós vamos investir esse ano exatamente, praticamente a mesma coisa que investimos o ano passado, cerca de 125 bilhões de reais. Ainda é pouco, mas não mudou, né? Ainda é pouco, mas a realidade é que, dada a natureza desse ano, um ano de pandemia, um ano de enorme incerteza, o fato de que isso demonstra um grau de resiliência elevado na nossa economia. Esse é o lado muito positivo que nós estamos observando. Também, claro, isso não quer dizer que os setores, e muitos setores, eles sofreram muito, principalmente comércio, certos serviços, restaurantes, bares, todo o setor de entretenimento, viagens, etc. Realmente foi uma coisa terrível, aqui no Brasil, fora do nosso país. Agora, ano que vem, eu acho que se de um lado nós temos efetivamente, Denise, esse grau de resiliência elevado, que é ótimo, isso daí é um lado muito positivo para a economia, eu acho que existem duas questões de primeira ordem difíceis da gente enfrentar para o ano que vem, para o ano de 2021, se você me permite. Uma é a questão fiscal. Nós, infelizmente, continuamos à beira do abismo fiscal. Isso não é um exagero, não é uma hipérbole, uma figura de linguagem. Também, na realidade, o grau de fragilidade fiscal da nossa economia é muito elevado. E o fato é que, como o dólar está bem comportado, tudo bem, hoje não tanto, mas não importa, vamos deixar o dia de hoje de lado. O dólar está bem comportado, os juros estão bem comportados, o mercado está dando benefício da dúvida, e quando o mercado dá o benefício da dúvida, os nossos políticos, digamos assim, eles assumem uma posição de maior leniência, de maior, eu vou dizer, relaxamento. E o que nós estamos vendo no Congresso, nesse final de ano, é nós contratarmos, estamos no processo de contratar despesas muito grandes para o ano que vem. Sempre há uma justificativa, precisamos redistribuir, precisamos, os municípios necessitam, é verdade, os estados necessitam, os cidadãos necessitam, mas a realidade é que não há esses recursos. E esses recursos vão fazer falta. Então, nós temos esse risco, esse é um risco que ainda não está plenamente precificado pelo mercado. Eu acho que existe hoje, sei lá, espírito natalino, se você quiser um certo relaxamento, mas nós vamos ter que enfrentar, e vamos enfrentar a turbulência, infelizmente, em função disso. Então, essa eu acho que é uma dimensão que nós não podemos nos abstrair. O Brasil, vamos deixar esse ano de lado, esse é um ano extraordinário, mas ano que vem de novo, vamos ter um déficit primário enorme, nós não sabemos ainda, porque tem um projeto de lei, quer dizer, nós temos um orçamento, mas esse orçamento não é exatamente o que nós vamos enfrentar o ano que vem. É, tem uma meta referencial, né? Tem uma meta que é uma referência pela LDO só, né? Nós não sabemos, então, Denise, nós podemos ter um déficit primário de 3% ou mais, mais um ano, outro ano vamos ter outro déficit primário, e essa dívida nossa continua ampliando, continua aumentando, enfim, e um dia, e infelizmente, eu acho que mais cedo do que mais tarde, infelizmente, o mercado irá nos penalizar. Quando eu digo mercado, não são agentes A ou B, é o mercado como um todo, o mercado global é o mercado que opera aqui. Eu comecei perguntando, eu comecei a conversa falando de mercado financeiro, exatamente por isso, porque o mercado financeiro, nas últimas semanas, pelo menos, ele tem focado muito na questão das vacinas, e esse é um avanço muito mais no exterior do que nosso, aqui de Brasil, e depois passou por ajustes mais recentes, nos últimos dias, com esse novo tipo do coronavírus, que trouxe apreensão, muita discussão em relação às vacinas, é como se o mercado tivesse deixado a questão doméstica meio de lado, né? Isso é verdade. Eu acho que tem dois fatores aí. Um, são essas notícias boas, que são notícias muito boas. Enfim, o fato de você ter vacinas com grau de eficácia acima de 90%, são vacinas que nos parecem de excelente qualidade, eficazes, seguras, enfim, e já estão sendo aplicadas. Então, isso é um fato muito positivo, esperemos que isso aconteça o mais rápido possível aqui no nosso país também. Mas, dito isso, eu acho que eu já estou olhando de uma forma um pouco mais realista, a normalização da economia mundial, e esperemos aqui da nossa economia, e da nossa sociedade, digamos assim, é um fato mais para o segundo semestre. É um fenômeno que deve se dar, concretamente, no segundo semestre, tudo correndo bem, havendo um número razoável de doses, enfim, você conseguindo, digamos assim, um certo, o que o pessoal chama de imunidade de rebanho, de tal maneira que o grau de transmissão, quer dizer, a transmissão seja cortada, digamos assim, ou seja extremamente baixa. Então, estamos falando lá do segundo semestre. No prazo curto, nós não estamos lá ainda. Então, eu acho que nós temos que encarar esse fato. A economia ainda vai sofrer, a demanda em cima dos recursos fiscais escassos do governo do Tesouro vai continuar a ser intensa e exatamente por essa aparente calmaria, vamos deixando o dia de hoje de lado, mas essa aparente calmaria no mercado, isso gera um certo conforto no Congresso e aí, evidentemente, a tendência é você ampliar os gastos, você faz... Enfim, é isso. É isso que acontece de fato. Mas aí não tem a questão só de mercado financeiro, tem a questão de popularidade, que é uma coisa que tem sido colocada desde que o auxílio emergencial reforçou a popularidade e o apoio ao presidente, ao governo. Mesmo com todas as polêmicas que envolvem a pandemia, ele cresceu muito. Então, isso é colocado também. É verdade. Denise, esse é o segundo fator, foi bom você ter falado isso, porque esse é o segundo grande fator que eu acho que gera incertezas. De um lado, a questão fiscal, que não está resolvida muito longe disso. Estamos anos ainda para resolver, quer dizer, estamos anos de distância para resolver a questão fiscal, mas tem um segundo fator e esse fator é a antecipação da corrida presidencial de 2022. Infelizmente, enfim, essa é a política quando o presidente foi eleito, o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018, ele chegou, inclusive, a declarar na época da eleição, quer dizer, antes até da eleição, que ele não iria concorrer, que ele ia ser um presidente de um... Enfim, ele não iria se propor a olhar para a reeleição. Mas aconteceu que logo depois da sua eleição, ele já estava começando a trabalhar para a reeleição. a eleição esse ano para, enfim, prefeito, vereadores, etc., passou, nós vamos ter novos prefeitos, novos vereadores a partir de 1º de janeiro, né? E o 2022, que é o ano de eleição presidencial, Câmara, enfim, Senado, etc., governadores, enfim, ela de fato está sendo antecipada. Isso, do ponto de vista do país, eu não creio que seja bom, porque isso gera uma tensão, de um lado, uma tensão política muito grande e, de um lado, uma tendência a algo que não está um pouco no nosso, coloca entre aspas, por favor, no nosso sangue, vai, que é o populismo. É a tentação populista e a tentação populista, ela se exacerba exatamente nos anos pré-eleitorais. Se nós pudéssemos deixar isso para 2022, teria sido melhor. Mas, infelizmente, me parece que esse fenômeno, enfim, esse fato político, o ciclo eleitoral está sendo antecipado e irá ser antecipado para 2021. Ele parte da eleição da presidência da Câmara, presidência do Senado, que está sendo jogada nesse momento, digamos assim, e o presidente, como é um candidato, é um candidato forte à reeleição, ele está nesse jogo com muita necessidade. E ao estar nesse jogo, ele está se aliando a determinadas forças, Denise, que não são forças, que eu diria, que jogam a favor da responsabilidade fiscal, que jogam a favor da modernização da nossa economia. São forças, chamam-se eles de centrão, o nome que tiver, enfim, que são forças em muitas dimensões do atraso, enfim, o atraso das práticas políticas, o atraso da nossa economia. São forças populistas. Nós temos isso na América Latina, o populismo, digamos assim, é uma doença, se você quiser, se me permite, que é uma doença do continente. Mas, alguns países conseguiram efetivamente inocular, digamos assim, tomar uma vacina contra o populismo. Outros, infelizmente, não. E o nosso país não conseguiu se inocular contra o populismo. O Brasil, na verdade, ainda está pagando a conta da última onda populista, né? É verdade, Denise, é importante que você observou. Nós tivemos um surto populista com a presidente Dilma, um surto intenso de populismo, acho que não tem como negar o grau de irresponsabilidade fiscal, de destruição das contas públicas. Eu acho que tem que ser dito e enfatizado todas as vezes possíveis, porque nós vamos pagar, estamos pagando hoje e vamos pagar nos próximos anos. Enfim, e a última coisa que a gente precisa é um repeteco disso daí, digamos assim, é de novo embarcarmos em práticas populistas. e infelizmente antecipar a eleição. Primeiro, a reeleição não é um bom instituto para o nosso país, está provado. E segundo, antecipar esse processo de 2022 para 2021, que nós já estamos observando, com algumas alianças que eu diria são expúrias, com colocar pessoas, eu não vou também entrar em detalhes, mas no Supremo, e alguns, enfim, usando o judiciário também para isso. Enfim, isso não é uma coisa boa e isso daí, Denise, pode sim colocar em xeque a recuperação da nossa economia ano que vem. Então, nós temos, de um lado, na balança, você coloca na balança, de um lado, resiliência da nossa economia, o fato que nós temos um excesso de demandas de investimentos de infraestrutura, vamos ter, nós vamos demonstrar recentemente, excelentes leilões de concessão, enfim, temos um mundo para fazer na nossa economia, temos legislações importantes, aprovação da nova lei do gás, idealmente da maneira que veio para a Câmara, para fechar a Câmara. Isso é um lado. E de outro, nós temos esse grande risco, risco político, risco econômico. Perfeito. Eu conversei aqui com o Cláudio Fristach, que é diretor da Inter-B Consultoria, ex-economista do Banco Mundial. Então, Cláudio, muito obrigado, uma boa noite, um bom Natal, um bom final de ano. Muito obrigado, Denise, para você, todos os ouvintes, e mais uma vez, eu tenho um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Com vocês. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com barra Jornal da Gazeta. O Jornal da Gazeta volta na segunda, às sete da noite, com a Luciana Magalhães, que eu saio em férias. Até a volta, então, e feliz ano novo. Jornal da Gazeta Jornal da Gazeta E aí E aí E aí Obrigado.